A mãe do Davi Brito foi flagrada fazendo boca de urna em Salvador, na Bahia. Gente, pode isso? O que acham disso? Deixa aí o seu comentário. E a Raquel Brito dá um chega pra lá no Sacha, né? Pessoal, acho que ele não esperava essa resposta dela. Ela disse, não conte comigo. Olha só. Pode se afender, não? Não. Se eu amanhã cair no sorteio, eu não lhe chamo pra prova, não. Por quê? Não conte comigo. Porque você também não me chamou. Você não chamou uma das meninas. Não. Você chamou o grupo adversário. E se for pra competir, eu quero competir com todos do grupo, qualquer um deles. Menos você, Sacha. Estou sendo bem sincera com você. Mas você entendeu que eu não chamei uma pessoa do nosso grupo. Eu entendi seu ponto de visão. Porque já tinham dois do nosso. E iam cair quatro do nosso trabalho. Eu entendi seu ponto de visão. Mas eu também tenho o meu. E a Antônia Fontenelle diz que vai denunciar o Ítalo Santos para o Ministério Público. Ela disse, pais que botaram os filhos no mundo, não cuidam e deixam na mão desse homem. Tem que ser preso. Olha só. Criança de adolescente. É uma adolescente atrás da outra engravidando. Esse cara distribui presente, distribui prêmio. E o canal dele é toda a vida inteira sexualizando crianças. E depois daquele bafafá todo do MC Rian e a sua esposa, que ele agrediu ela, depois veio a público de perdão. Enfim, a mãe dele se pronunciou. Sejam bem-vindos ao canal Agora Já Pode Contar. Estamos aqui para te deixar informado de tudo. Fique com a gente até o final. Faça parte da nossa área de membros. Deixe seu valeu. E nosso chave pix vai estar na descrição. Ajude no crescimento do nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para sempre receber as nossas atualizações. Nada disso. Aqui as pessoas sabem o que querem e recebem para si quem tem mente fraca. A realidade não é essa. Eu não corro com o errado, eu não corro com o problema. Na época do ocorrido, o Rian sabe o que eu fiz. Eu não preciso vir na internet e estar mostrando nada para ninguém. Até mesmo porque a dor maior dele foi... A dor maior do Rian foi ver a Giovana pegando as oias e ir embora e viver a vida dela. Porque ela ficou solteira, a Rian ficou solteira, cada um viveu para lá e para cá. Aí deu todo esse rebuliço. Depois de cinco meses, veio essas coisas aí. Abrir o efeito, print na internet. Aí fez esse bololô todo na cabeça de vocês. Aí já criaram que a Giovana tem dependência emocional, que gosta de uma vida que é um agressor. E ela está desde abrigo e ativo. Se separaram, cada um foi viver para lá. Eu sofri muito porque todo mundo sabe o quanto eu amo a Zoe, que eu gosto da Zoe. Entendeu? E a Camila Moura está com medo de ir para a roça e sair de primeira sem se mostrar no jogo. Ela disse, se eu sair agora, eu sou a ex do Buda. Mas ela não está se mostrando, ela não está jogando, ela não está fazendo nada. Ela está totalmente apagada no jogo. Deixa aí embaixo o seu comentário. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.